Talvez os clássicos já tenham dito coisa muito essencial, que é isso de que, enfim, induzem erro e é uma porta aberta para o vaidoso ser manipulado. O vaidoso é manipulável e, segundo, é um trunfo de poder. Mas sobre isso eu gostaria de perguntar ao Flávio se ele acha isso ou se ele tem uma outra visão sobre isso. A outra hipótese é simplesmente de que esse assunto é um espinho na vida da gente. Quer dizer, é um assunto difícil de ser tematizado, tal a importância que ele assumiu, sobretudo graças às redes. Quer dizer, o que há de pessoas que, por exemplo, no Facebook, para pegar a rede mais atual, o que há de pessoas que não só dizem besteira, mas se arrogam, se ficam envaidecidas de dizerem besteira, hoje alguém postou eu reproduzi isso, o quanto de imbecilidade você vê e de imbecilidade satisfeita consigo mesma. Que eu acho uma coisa espantosa. O que você acha? Em primeiro lugar, eu estou de acordo com o fato de que a psicologia também, como a filosofia, tem se dedicado muito, muito pouco à questão da vaidade. Na psicanálise, e eu tenho dito isso há muitos anos, a palavra não existe. Desapareceu do vocabulário de psicanálise, o vocabulário oficial que é do Laplante, não consta a palavra vaidade. É uma coisa chocante, né? Que aquilo que no Velho Testamento, no Eclesiástico, século III, antes de Cristo, provavelmente, está escrito que vaidade, das vaidades, tudo é vaidade. Na psicanálise não existe a vaidade. Então, realmente, construiu uma teoria psicológica, desprezando e desconsiderando a vaidade. E mudando o nome para narcisismo, que seria um termo que subentende amor por si mesmo. Que é uma expressão túbia, porque amor não é obrigatoriamente igual à vaidade. Além de que, para quem conhece um pouco das minhas coisas, eu não acredito que exista amor por si mesmo. O que existe é esse autoerotismo, esse prazer de se destacar, de chamar a atenção, de atrair olhares, que eu acho que é da natureza humana. Acho que nunca esteve tão exaltado. Talvez até por isso que, hoje em dia, as pessoas não gostam de falar sobre isso. Porque tudo gravita em torno disso. O exibicionismo, inclusive, vão, esse exibicionismo sem fundamento. Porque o prazer erótico de se exibir, de se destacar, ele evidentemente pode se dar sempre de duas maneiras. O indivíduo buscar um destaque por algum feito legítimo, do qual ele se, vamos dizer, invaidece meritoriamente. E o invaidecimento, pelo simples fato, como dizem sobre a celebridade, uma pessoa muito conhecida pelo simples fato de ser muito conhecida. Ou seja, nada é muito famosa porque é muito famosa, porque aparece muito nas revistas, etc.